A Pan-Americana tem uma grande preocupação ali de ensinar a arte, de mostrar para os alunos também uma produção bastante ampla que se faz aqui no Brasil. Então o Henrique vem comprando sistematicamente uma série de obras importantes desde os anos 50 até os artistas mais atuais e formou um grande acervo que a gente vai ver agora na Pan-Americana. E eu acho isso muito importante porque além de estimular o ensino, estimula também a atitude de colecionar e a escola passa a ser também um museu. Poucas escolas têm a oportunidade de mostrar ao aluno também a obra ao vivo. Então essa coleção é bastante importante. Eu tenho alguns trabalhos na coleção, tem a série de parafusos que o Henrique conseguiu comprar em alguns pontos e tem um quadro que é uma chuva, que é uma estrutura totalmente monocromática onde as formas vão se entrelaçando e dando um sentido assim quase que de uma chuva formal, quer dizer, remete a uma água caindo, se diluindo como uma forma que se transforma e determina uma estrutura nova para o quadro. É, eu acho que todo artista deve pensar primeiro em fazer uma obra que seja criativa, senão ele tem que rasgar o quadro, rasgar a obra e é uma relação dele com o trabalho. Então eu acho que o Henrique tem um olho muito sensível, porque ele é pintor também, então ele tem mais essa facilidade do que um colecionador normal de ver a obra e se identificar com a obra e saber a qualidade e o todo o processo de criativo envolvido na obra. Quando você faz uma coleção, obviamente que tem o olhar de quem está fazendo essa coleção e às vezes tem orientação também de um crítico, de um curador. Então toda coleção envolve uma escolha de qualquer coisa que você vá colecionar. Até uma caixa de fósforo você precisa ver que tipo de caixa você quer. Então o Henrique tem esse olhar, quer dizer, ele não delegou isso a ninguém, ele comprou as obras de acordo com os critérios que ele estabeleceu para essa coleção. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.